Três Lagoas, gente, é a segunda cidade de Mato Grosso do Sul que mais tem gerado empregos. O grande problema é que falta mão de obra qualificada. Muitas dessas vagas não são preenchidas por falta de qualificação profissional. O Israel Espíndola preparou uma reportagem pra gente falando sobre este assunto. Nos últimos 12 meses, Três Lagoas gerou 2.349 contratações com carteira assinada. O setor que mais contratou foi no comércio e serviço. Os empreendedores também estão em crescimento. Em Três Lagoas, já são mais de 14 mil CNPJs, como destaca o secretário de Desenvolvimento Econômico, José Aparecido Moraes. Isso faz com que Três Lagoas fique em segundo lugar, atrás somente da capital aqui do nosso estado, na geração de novas vagas de emprego. Dessas 2.465 vagas, nós podemos falar que nós temos algo em torno de 60% dessas vagas que foram com as criações das novas MEI, o microempreendedor individual e as microempresas. Nós tivemos uma procura e uma abertura muito grande aqui em Três Lagoas no último ano. Algumas pessoas que durante a pandemia, elas ou saíram no emprego ou elas vieram a ser demitidas do emprego e que agora estão iniciando novas vidas com seus próprios negócios. Nós temos algo em torno de 14 mil CNPJs ativos aqui em Três Lagoas. Se o setor de serviço e comércio segue aquecido na contratação da mão de obra interna, o gargalo está no setor da indústria que não consegue aproveitar este trabalhador interno. Para o segundo semestre, três novas indústrias devem ser instaladas aqui em Três Lagoas. Duas delas já na fase final de sua construção. Mas a mão de obra precisa vir de fora porque é uma mão de obra qualificada. O salário para este profissional são atraentes. Em uma indústria aqui em Três Lagoas, chegou a oferecer o salário acima dos 14 mil reais por mês, mais benefícios, mas não conseguiu encontrar o trabalhador que atendesse a vaga. E essa mão de obra são nas mais diversas profissões e anúncios e faixas sempre estão à procura do profissional qualificado. Nós sempre tivemos esse problema aqui em Três Lagoas. Por isso que algumas das grandes indústrias que nós temos aqui, elas trazem profissionais de outras áreas, de outros estados e até de outros países. Por quê? Porque é isso que você acabou de falar. Nós temos alguns profissionais aqui em Três Lagoas que eles não procuram qualificações. Mesmo sendo oferecido o ano todo, principalmente pelo Sistema S, esses cursos de atualização, de qualificação e as pessoas não procuram. Aí o que acontece? O empresário traz o profissional que ele necessita de momento de fora e os nossos aqui em Três Lagoas, infelizmente, deixam de ter um emprego melhor, com uma renda muito melhor do que a que tem hoje. E isso faz com que as pessoas reclamem do salário que as indústrias pagam aqui. Mas os cargos que têm um melhor salário, infelizmente, nós não temos profissionais qualificados. Se Três Lagoas é conhecido como a capital da celulose, onde o setor que aquece a economia e precisa cada dia mais de trabalhadores especializados, o polo industrial também está contratando mão de obra qualificada. E um novo segmento surge no horizonte e também carece de especialização e vai absorver mais trabalhadores do entretenimento e turismo. Com a inauguração do Aqualinda, que foi nesta manhã, aqui em Andradina, cidade próxima a nós aqui, o próprio prefeito de lá deixou bem claro que a cidade com maior infraestrutura, mesmo com muita deficiência ainda, é Três Lagoas. Serão novas oportunidades de emprego. Estive conversando hoje de manhã com o presidente da Abrazel Júnior e eles também já vêm com preocupação esse momento que está acontecendo e estão dispostos, junto com as outras associações, a estar oferecendo essas oportunidades para que as pessoas se qualifiquem. E não só formar o profissional. Nós temos também que, se é que nós estamos pensando, os nossos empresários estão pensando em usufruir deste parque próximo na cidade de Andradina, que nós também temos que melhorar a nossa infraestrutura. Porque, senão, eu posso ter uma demanda, um oferecimento muito grande de pessoas qualificadas e não ter onde trabalhar. E nós, em Três Lagoas, nós temos que aproveitar o momento. A cidade mais próxima desse local é aqui em Três Lagoas, nós temos aeroporto, nós temos uma rede hoteleira, nós temos muitas vagas aqui que podem ser ocupadas. É lógico, isso em alguns determinados pontos do ano, principalmente com as paradas das grandes indústrias de celulose aqui, fica inviável. Então, Três Lagoas tem que realmente aproveitar. Já que nós não temos um parque aquático aqui com uma infraestrutura, toda essa que está sendo oferecida na nossa vizinha, nós temos que aproveitar de tudo o que nós podemos fazer. E não só a rede hoteleira, mas nós temos o aeroporto. Se a pessoa, a família, vem aqui para o aeroporto de Três Lagoas, nós teremos também vans que vão ter que circular até a cidade vizinha. E não só a rede, mas nós temos o aeroporto de Três Lagoas.